Se você não sabe resolver isso aqui, não estou conseguindo conectar o servidor E aí como é que fica Estava assim, estava normal antes, mas agora está com esse problema aí Depois que o Xbox ficou fora do ar por umas 3 horas Que era um problema da Microsoft Aí, os dados necessários de login não poderam ser adquiridos no servidor do PES 2018 Não sei como resolver isso Se alguém souber aí, por favor, coloque nos comentários Valeu!